Equipe de vigilantes e heróis colocam criminosos de carro-fortes pra correr. Shalom Caveiras, tudo bem? Wesley Gimenez, aqui da cidade de Presidente Pudente, perito forense e também delegado junto com o FEP. Quero falar com vocês sobre um caso, mais um caso nesse Brasil, de ataque a carro-forte. Por que será que crimes assim estão acontecendo cada vez mais? Vamos debater esse assunto e eu vou trazer também o vídeo dessa cena que aconteceu em Jundiaí essa semana. Não é mais novidade, não é mais surpresa ouvirmos falar sobre ataques a carro-forte. Pois bem, mais uma vez aconteceu na cidade de Jundiaí, um grupo de criminosos sempre armados, muito bem armados, com fuzil, atacou uma equipe de vigilantes dentro de um supermercado durante a transferência de valores. Os vigilantes, heróis, por sinal, porque se você não sabe, enquanto os criminosos estão armados com fuzil, os vigilantes aí têm as armas mais simples possíveis. Porque a legislação, enfim, uma série de burocracia não permite um uso de calibre adequado. Então, eu já coloco aqui a minha indignação e a minha revolta do quão essa classe de profissional é abandonada, é desequipada, é abandonada, é a palavra, né? Pela segurança, pela lei. Os caras realmente são heróis. Eles fazem muito pelo que eles têm. E pelo que eles ganham também, tá? Mas pela estrutura que eles têm, eles fazem muito. Vamos voltar ao caso, vou mostrar o vídeo pra vocês. Depois eu vou voltar aqui com algumas considerações que também são importantes. Vamos assistir Jundia esse caso aqui, vamos lá. Olha lá, os caras armados, ó. Olha lá, os caras armados. Olha lá, olha a troca de tiro. Foi onde dentro do estabelecimento comercial... Olha lá, olha lá. Dentro do estabelecimento comercial, dentro do mercado, ocorre. Olha lá, os caras de fuzil 556, os vigilantes, coitados, né? Com o armamento mais simples possível. Era motorista, era pedestre, correndo cada um por um lado pra tentar fugir, se abrigar aí do tiroteio. Não tem muita imagem pra gente assistir, mas o que você pode ver é que o confronto aconteceu. Infelizmente, um vigilante foi acertado na perna, alguns criminosos também foram acertados, mas o que determinou foi o motorista do blindado, que com muita coragem partiu pra cima do carro dos caras e bateu no carro dos criminosos, que ficaram com medo e fugiram. Horas depois, três desses criminosos foram presos pela polícia, pela guarda civil metropolitana. Corajoso esse motorista, né? Porque você de frente pra criminosos armados com fuzil. Só quem conhece um fuzil sabe o risco e o poder de fogo que ele tem. Então, já parabéns aos vigilantes pela coragem, fico feliz por todos estarem vivos. E deixo aqui a minha observação que a lei, a estrutura precisa ser mudada a favor desses profissionais que fazem um grande trabalho, que é o que tá geralmente na linha de frente aí ao confronto, sendo vítima desses criminosos que estão sempre muito bem armados e nada fazem por essa classe. E é isso, se você gostou desse vídeo e quer aprender mais, quer conhecer mais sobre o método caveira, se inscreve no canal. E também, se você quiser aprender defesa pessoal de verdade, passo a passo, te convido a conhecer um dos nossos cursos online que estão aqui na descrição desse vídeo. Caveira! Caveira! Caveira!